Se um dia alguém pergunta por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem Posso voltar a ver Meu bem Ouve as minhas peças Peço que regressas Que me voltes a querer Eu sei Que não se ama sozinho Se o teu coração não quiser sofrer Não sei ter paixão Não quiser sofrer Sem fazer plano Do que o verão Meu coração pode amar Não sei ter paixão Amém.